Olá, começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é o colecionismo, pessoas que colecionam coisas. E para falar sobre esse assunto tão gostoso, recebemos aqui o Alex Ahmed, que é o maior colecionador de videogames do Brasil, sete vezes campeão brasileiro, com o maior número de consoles, enfim, apetrechos de videogame. E também o Hércules Gorla, ele coleciona quase tudo, cédulas, moedas, álbum de figurinha, maço de cigarro, cartão telefônico e muito mais coisa. O Hércules é um dos maiores numismatas de Rio Preto. Obrigado aos dois pela presença. E vou começar perguntando o seguinte, como que vocês começaram suas coleções? Alex, primeiro. É um prazer estar com você, é um prazer, Hércules. E começou por acaso, né? A coleção não era uma coisa idealizada. Eu tinha uma pequena locadora em Cedral, uma cidade vizinha aqui. E aí eu tinha uma locadora, acabei fechando essa locadora e eu pensei que eu vou fazer com sete televisores e sete videogames iguais. Vou trocando. E fui trocando uma televisão por um 3DO, outra por um Jaguar, um Television. Quando eu vi eu tinha doze aparelhos. E aí faz vinte e oito anos que eu continuo essa coleção. E hoje quantas peças você tem? Hoje, em 2019, né? Peguei o sétimo troféu consecutivo com quinhentos e sessenta consoles únicos. Mas eu já tô com mais de seiscentos aparelhos em casa e mais de doze mil itens aí de videogames. De tudo, né? A gente tá vendo que você tá com essa luva aí, né? É, essa aqui é a Power Glove, a luva que eu levo do mundo inteiro aí, que é chamada Luva do Poder, né? Que é um vídeo, isso aqui é um joystick. O pessoal pensa que é um apenas acessório, ele funciona mesmo. Você aponta pra televisão assim e direita, esquerda e o A e o B aqui. Então, vai dirigir um carro, acelera com uma maqui, ó. Em vez de usar esses botões aqui, você pega e faz esse movimento aqui. Tudo na luva, né? Tudo na luva. É muito legal. E futurista, né? Você vai nas feiras, o pessoal pensa que é do PlayStation 4 e fala, não, isso aqui é de oitenta e é nove, tu não entendinho. Bacana. O Alex, e Alex Mamede do mundo, você tem uma noção que posição você estaria aí como colecionador? É, a posição a gente não dá pra saber. A gente sabemos que o primeiro do mundo tá com dezessete mil itens, né? Então falta aí cinco mil itens pra chegar aí no primeiro do mundo, né? Mas é uma tarefa difícil, não é o que eu alcanço. Eu alcanço fazer um museu, né? Um outro projeto. Mas se eu conseguir chegar, será importante tanto pra mim como pro Brasil aí eu estar conquistando o Mundial. Sem dúvida, parecendo o Guinness, né? É. Bom, Hércules, e você? Como que você começou essa mania de colecionar coisas? Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui algumas coisas que ele trouxe, álbum de figurinhas. Como é que você começou com isso? Bom, eu comecei a colecionar por volta, eu tinha uns sete, oito anos, mas incentivado por minha mãe. Minha mãe gostava de coleções de figurinha naquela época, mas figurinha de heróis do Brasil, árvores, pássaros. E na época surgiu a Copa de 62. E começou a sair algumas figurinhas, gente, como criança de escola, pra jogar bafo e tal. Eu fui selecionando, eu fui guardando. Aí já foi seguindo-se a isso, né? Era difícil na época ter. A gente conseguia pouquíssimas figurinhas, não tinha um rao de troca. E veio o meu interesse. Mas o meu interesse é em cima de coisas que têm história. Objetos que passou pela mão da gente e foi. Porque depois a gente pega aquilo lá, sempre que a gente mostra pra alguém, ele relembra alguma história do passado dele, ele tem alguma lembrança. Essa cédula foi que meu pai que trouxe. E o dinheiro eu comecei com... Quando o dinheiro caía muito de... Mudava muito, né? Mudava-se muito, né? Sobrava aquelas notas aí. Eu ia guardando. E depois fui classificando, codificando e colocando em ordem. E assim vou até hoje, atrás disso, de as figurinhas e dinheiro e cédulas. E o teu forte é cédula e moeda? Eu gosto de duas coleções, assim. É campeonatos de futebol do mundo, campeonato feminino, Copa América, campeonato Copa do Mundo e cédulas. Cédulas do mundo, do Brasil já tá completa, sempre falta alguma coisa que a gente não tem bem atrás, né? No Brasil você tem tudo. Praticamente do Cruzeiro pra cá, tudo. Réis ainda não. Réis não. Réis é um dinheiro mais escasso, né? E caro, né? E caro pra você adquirir, não é essa a intenção de comprar, e sim de conquistar. Queria ouvir de vocês, o que que leva uma pessoa a gastar tempo, dinheiro, enfim, às vezes, vocês devem ter gastado muito já, vou perguntar também. O que que leva? É só por gosto? É pensando em algum projeto futuro? Você falou que tem um projeto de um museu, né, Alex? Isso. A primeira coisa é amor, né? Porque pra você ter uma coleção dessa, você tem gostado o que faz, né? Então, primeiramente, você tem que amar o que você faz, então... E depois, claro, um objetivo, né? Eu não acho que eu posso ter uma coleção tão grande como essa, mais de 12 mil itens, dentro de uma sala, né? Não é uma sala, né? São quatro salas, quatro quartos. É uma casa própria, ocupou a casa inteira pra essa parte dos videogames. Mas você tem que ter um objetivo, e o meu objetivo é fazer um museu, né? Vou fazer agora, vou lançar agora até setembro, outubro, um museu itinerante, que a gente vai viajar pelo Brasil, pelo mundo aí, mostrando um pouco do acervo. Mas o meu sonho era fazer um museu aqui em Rio Preto, que é a cidade que eu gosto muito, amo Rio Preto, fazer um museu fixo, né? Que as pessoas possam ir, conhecer tanto a coleção do videogame, mas eu quero levar colecionadores, como o Ecrus e outros colecionadores amigos meus, que vão poder expor essa coleção. Então, o colecionismo é muito importante, porque é a origem do museu, né? Se não fosse os colecionadores, não existia um museu. Então, esse museu vai trazer, vai resgatar as pessoas, os colecionadores nesse espaço. E você, Hércules? Você tem algum objetivo com coleção? É por gosto? Eu sei que às vezes você monta algumas coleções e vende pra pessoas interessadas. Qual que é teu objetivo com coleção? Ô Alexandre, como disse o Alex Mamed, o colecionismo vai da pessoa. Ele é de videogame, o meu é de cédulas, cartões. Esse é o objetivo. O objetivo disso, gostoso do colecionismo, é a interatividade. Você começa a ter conhecimentos e conhecer pessoas de lugar que você nunca imagina. Começa a ver coleções estranhas, certo? De selinhos de IPI, que estou falando aqui, acho que quase poucas pessoas conhecem. De rolha, de caixa de fósforo, que na época todo hotel dava uma caixa de fósforo. Então, quer dizer, é o gosto da pessoa. E tudo isso te traz uma história. O Mamed tem de videogame, começou às vezes por acaso e ele não consegue dispensar aquilo ali, certo? O colecionismo é diferente do acumulador. A gente segue uma linha e vai e se dedica àquilo ali e você passa a ter conhecimento. A hora que você começa a ter conhecimento, você começa a perceber que tem mais pessoas que fazem a mesma coisa que você. Às vezes não consegue atingir 12 mil itens, mas ele tem lá 10, 15, 20, que ele acha que ele é o único. E não é. E assim é o meu colecionismo, o meu álbum. Por exemplo, o álbum de copo. Tem um amigo no Rio Grande do Norte, ele me manda foto e cartaz de cada álbum que a gente nem imagina que existe, mas que existiu, que circula. Então, o colecionismo é esse prazer de você conhecer aquilo que você tem na nossa. E o teu gosto por álbum é tanto que você fez um álbum, né? Mostra aqui pra gente, o Hércules, os álbuns que você fez. A Panini, quando lança um álbum de copa, vou falando em Panini, ela lança o início de uma copa. Então, põe lá que o Alexandre Gama é um jogador que foi e ele não foi convocado. Foi no lugar dele o Alex Mamede. Não tem no álbum. E assim é a seleção brasileira. Quer dizer, tudo aqui é você que fez, é pesquisa. Exatamente. Pesquisando, todos os convocados, os jogadores que realmente foram só da seleção brasileira. Esse álbum chama Brasil nas Copas, né? Só o Brasil. Isso. Só todos os convocados que disputaram todas as Copas, a história. Por quê? Porque eu fiz o álbum depois que a Copa aconteceu. Não antes da Copa acontecer. Quer dizer, você já tem todos os dados, né? Então, você pega um álbum da Copa de 2018, tem jogadores que não foram e tem jogadores que foram e não estão no álbum. Esse não, esse reúne todos. E você tem uma ideia, quanto você já gastou com coleção ou é incalculável? Olha, a gente não calcula porque você vai, essa coleção você não vai e compra. Você garimpa, você procura, você... Então, tem objetos que você adquire de graça, tem objetos que são doados, tem objetos que você investe o Pocah, mas nunca é grande, os valores são grandes que não dá para você não investir. Você consegue hoje montar uma coleção e devagarzinho, aos poucos, você vai achando, você vai pesquisando, você vai procurando, tem cara que te oferece, tem cara que te dá, ele vê o teu interesse. Ele está lá jogado, porque está jogado na casa dele. Ele fala, pelo menos ele vai cuidar bem do negócio que era meu. É, pelo menos eu vou lá no museu dele, eu vou lá ver a coleção dele e falo, esse daqui foi eu que te dei. E você, Alex, tem uma noção quanto você gastou, quanto vale a tua coleção ou é incalculável? Para você não tem valor. É, igual o Ergas falou, é bem assim mesmo. O colecionismo é assim, muitas pessoas te dão as coisas, por mais que sejam algo de valor, bem raras, mas está jogado ali, está no fundo de uma gaveta ali, está no fundo de um armário, minha coleção é um pouco maior de videogames. Só que o videogame hoje em dia já mudou um pouquinho a história, o videogame virou um comércio. Toda coleção tem um comércio, mas hoje o comércio dos videogames deu uma aquecida. Hoje, se você entrar nesses leilões virtuais, Mercado Livre, Ebay, deu uma alta muito grande o colecionismo de videogames. Eu não sei, é diferente de outras coleções que eu vejo. Até eu converso com vários colecionadores e falo, nossa, o videogame aumentou muito. Então, eu ainda tenho uma dificuldade, às vezes, para tignar um item muito raro, que o pessoal já está levantando um valor. Já sabe que alguém vai ter interesse. Vai ter interesse, mas o meu sobrenome é Mamed, então eu sou turco, libanês, então é difícil negociar com o Mamed. É brimo, né? É brimo. Mas eu consigo muita coisa, igual o Erick falou, é legal quando a pessoa vê seu interesse. Eu até falo isso, pessoal. E tenha calma, eu tenho 28 anos de colecionismo, né? Então, nada é feito uma peça só, quase é feito em série, né? Só se for um protótipo, né? Mas a maioria das coisas são feitas em série, então uma hora vai aparecer na tua mão. Pesquisa, trabalho, conhecimento, muitas amizades, igual o Erick falou, você pega muita amizade do mundo inteiro. E uma hora aparece na tua mão e aí é a chance de você agarrar. Qual que é a peça mais rara que você diria que você tem? Você tem um... Parece que um dia você postou um Atari branco, né? Isso, né? Você falou aqui. É esse mesmo que eu ia mencionar, porque ele é considerado protótipo ou não? Porque ele... O protótipo é quando você faz uma peça e você não faz uma linha de produção. Esse se chama Hobby Game, que ele é conhecido no meio dos colecionistas como Atari branco. Ele é um Atari branco, realmente. E ele foi feito em série, mas só foi feito um, porque tem caixa, manual, tem tudo para ser lançado. Mas não foi lançado. Não foi lançado, é um mistério. A gente foi tentar investigar, não sabemos o porquê não foi lançado. E é brasileiro? Ele é brasileiro. A empresa chama Hobby Game. Ela lançava na época, na década de 80, jogos e joysticks para o Atari. E aí ela, eu acho que resolveu lançar um aparelho, fez a caixa, manual, tudo. E isso aí foi parar numa feira, aquelas feiras de antiguidade. Um colecionador de São Paulo, o Ronaldo, acabou comprando, na época, acho que por 50 reais, muito baratinho, no chão ali. E depois de uns 10 anos acabou vendendo para mim esse aparelho. Então ficou uma peça assim que, quem conhece a história dele, só eu, o Ronaldo e os colecionadores que acabaram vendo. É peça única. É peça única, essa é uma peça única. E você, Hércules, qual que você diria que é a tua grande peça? Você tem alguma coisa assim? Olha, as notas de réis são raríssimas. Raríssimas. Mas acontece o seguinte, eu sou colecionador, tenho três filhos, um tem, assim, um pouco de interesse, certo? Amanhã eu vou morrer, vou mudar minha casa, vai sobrar aquilo ali, o que eu vou fazer? Acha um colecionador, passa para ele, às vezes, por preço, me dá 500 reais, me dá 100 reais, não tem valor. Tem valor para quem coleciona, para quem vai conseguindo identificar os vídeos. Só você sabe a dificuldade de conseguir aquele. Então, nota de réis acontece isso, eu já adquiri, eu tenho mais ou menos umas 80, 90 cédulas de réis, ganha desse jeito. Olha, tem um dinheiro velho que meu pai guardou, meu avô guardou, eu vou trazer para você. Traz. Então, quer dizer, a hora que você vê, tem cédula ali que vale 500, vale 200 reais e que você ganhou. Então, não tem preço, não tem, de acordo com a procura. Agora, se você for procurar no comércio, no mercado, é diferente. Preço de catálogo. Porque quem vai te vender é quem está por dentro dos preços. Mas ela aparece sem pressa, ela aparece na sua mão, não pode ter pressa. É, não vou sair adquirindo, adquirindo, você vai gastar muito. Agora, elas vão aparecendo. Você seleciona o que vale, o que não vale. E assim, o que não vale, você passa para um outro amigo, o que tem repetida. E assim vai. Vamos trocar e trocas. É assim que se coleciona, não é sair comprando. Qual que é a grande dificuldade de um colecionador? Qual é a maior dificuldade? É encontrar aquela que falta? Não, eu acho que a maior dificuldade é você mostrar para a pessoa que não tem uma certa sensibilidade, qual é a importância daquilo para você. Outro dia você falou que estava atrás de uma figurinha da Copa de 70. Isso. Você acha ainda que tem no mercado? Eu tenho, eu tenho ainda umas... 200 repetidas e tem pessoas que, assim, também tem. Então, você entra na internet, vai, troca, faz, consegue fazer essa volta, se anuncia, alguém procura e aí você negocia, entendeu? O álbum de 78 mil está incompleto, que foi o ano que eu casei, então eu parei para poder... Casar? Direcionar as contas para o casamento e ele ficou incompleto com um monte de repetida. Então, é assim que funciona. Você mostrar para a pessoa o interesse e a importância que aquilo ali tem. Pegando esse gancho do Ergo, a dificuldade, já falou uma aí, o casamento, né? O relacionamento. Você é casado? Não, eu sou divorciado. Não entendo. Você parou por causa do videogame, não, né? Não entendo qual é a importância daquilo ali. É dificuldade mesmo, porque a pessoa não reconhece, né? Quando você tem um relacionamento mesmo, né? A esposa vai ficar, nossa, por que você está comprando tanto videogame? Está comprando tanto a cédula velha, né? Tanto cartão, telefônico, nem se usa mais. Mas para o colecionador é uma coisa que é o hobby dele, né? Pode se tornar até um vício, sim, que é muito perigoso. É perigoso. Precisa tomar muito cuidado para você não gastar mais o que você tem nisso. Mas isso aí todo mundo passa e depois todo mundo que é o colecionador mesmo, ele consegue equilibrar. Então, eu acho que a dificuldade seria essa parte, né? Das pessoas entenderem. Igual o videogame. O videogame é muito idealizado como coisa de criança. E hoje é o mercado que mais fatura, que dá muito serviço, gera muito dinheiro para qualquer segmento, seja da parte de... Falou de videogame? Bom, esse carinha que está deitado aqui, imagina quantos carinha já faturou na história, né? O Mario Bros aí é um ícone, né? As pessoas com 50, 60 anos brincou com ele, né? Então, a gente vê que é um mercado que parece de criança, mas é de gente grande. Movimenta bilhões, é a indústria que mais fatura. Então, é isso que o Erickson falou bem. As pessoas precisam ter um carinho para o colecionador, né? Se o cara está catando ali tampinha no chão ali, fala que não está tampinha assim, o cara coleciona tampinha. E um dia ele vai mostrar a história das tampinhas. Das tampinhas, né? Eu acho que é essa a dificuldade. Porque ele vai a fundo na história. E aí, com isso, você conta a história do refrigerante, a história da cerveja, da bebida. E reforça as empresas. E a pessoa lembra que bebeu daquele refrigerante. Nossa, eu tomei crush, é, crush. Em 70, né? Crush hoje tem outro significado, né? Mas na minha época, eu não era moleque, era o... Era fanta, né? Era fanta na época, né? Você falou de valorização, quero só registrar que eu coleciono vinil. E hoje o mercado de vinil também está uma coisa. Disco que você comprava por 5 reais. Hoje é um absurdo, é 300 reais um disco. Exatamente. Então é isso. E voltou o vinil, né? Bota, né? Voltou novamente a venda o vinil, né? Qual, que dica que você dá para alguém que quer começar uma coleção, seja de videogame, de nota, qual que é a... Começar a juntar, independente de... Não, eu acho que você tem que ter um... Você tem que gostar daquilo que você faz, né? Eu falo no meio do videogame. Vou dar o exemplo do videogame, que é a minha área. Se você gosta da Nintendo, vai na Nintendo, né? Se você quer colecionar tudo igual o Alex, uma média aqui, é mais complicado hoje em dia pelo mercado, né? O custo, né? O custo está muito caro. Então, foca naquilo que você gosta. Ah, eu quero coisas que eu joguei na minha época. Ah, eu quero jogar Atari, Mastercista, aquela evolução. Os videogames brasileiros. Dali você parte para uma outra. Não queira querer comprar de tudo, porque hoje é muito difícil, né? Você ter um poder adquisitivo muito grande. Então, primeiramente, faça aquilo com amor, que você gosta. E depois parta para uma linha, né? Como o Erickson, eu acho que começou. Ah, vou começar com nota, depois vou começar com cartão. Comecei com figurinhas. Com figurinha, né? Você começar com tudo, eu acho que... E ter tempo, né? Paciência. Eu acho que essa é a minha dica. É isso, Erickson? É isso aí, que nem... Que nem dinheiro. Eu também gosto muito de dinheiro. O dinheiro que foi lançado em 94, ele circula até hoje, certo? Então, você não precisa ter pressa sair adquirindo. Um exemplo, tem cédula de 100 reais, que a minha mulher fica secando, certo? Ela fica... Ela quer pegar do álbum. Guardado no álbum. É nova. Essa já não acha, não acha mais. Já não acha mais, mas até dois anos atrás ela tinha, foi lançada em 94. Então, quer dizer, ela circulou como nova até 2003, 2005, sem a chave. Então, não precisa ter pressa. Ela aparece na sua mão e aparece de um jeito, às vezes, até gratificante. E você tem história. Aquilo que você compra, você comprou. Existe no mercado, você comprou. Então, não precisa. É gostoso, é depois de usar, dele voltar na sua mão. Mas, no caso da cédula, depois você vai aperfeiçoando, né? É lógico. A cédula, as antigas, você coloca uma. Depois você vê uma mais nova, você troca pela mais nova. Se ela apareceu, não precisa ir atrás. Ela aparece. Assim, hoje, os games, que a tecnologia foi evoluindo, eles estão em evidência, certo? Eles estão aí. É difícil você achar que ele é antigo, mas sempre tem. A pessoa que gostou de game quando era criança, ele foi guardando, guardando. Um dia ele vai mudar, ele vai achar aquele monte de... Aquela caixa. Joga aquela caixa. Joga aquela caixa. Manda para uma média. E vai aparecer. Legal. Uma média. O que você gostaria de colecionar que você não coleciona? Vixe. Aí. Tem alguma coisa que te atrai além de videogame? Ah, eu... Uma coisa que eu... É próxima aos videogames que são os arcades que eu comecei a colecionar agora. Eu acho que era isso, mas eu já comecei a colecionar. Que são as máquinas mesmo de videogames, né? Aqueles pinballs também. Taito, né? É, os pinballs da Taito, exato. Então, tem os pinballs, né? Que são as máquinas de bolinha, né? E tem os arcades, né? Então, isso é uma coisa que eu queria colecionar. Eu estou começando agora. Mas é uma coisa que é da mesma linha, né? Eu gosto muito de games. Pode ver. É na linha dos games, né? Meu pai coleciona carro, mas eu não sou muito de carro, não. Rio Preto, a gente não tem uma casa de pinball, né? Como a gente vê em outros lugares. Lugar que você ia jogar. Eu sei que no Rio tem um clube do pinball que é fantástico, né? Em São Paulo também tem um old school. Tem outras casas. É mais grandes capitais, né? Que costumam ter isso. Que o giro, né? Pessoas que gostam. Tem um colecionador muito grande aqui em Rio Preto. Ele pode ser que monte alguma coisa mais particular. Mas é uma das coleções de pinballs que eu vi mais ricas em detalhes aqui em Rio Preto. Depois eu vou conversar com ele e ver se ele vem aqui também para falar um pouquinho de pinball. Que é uma máquina sensacional. Não, é maravilhoso. E é legal que ele tem séries, assim, que só foram lançadas tipo 5 mil no mundo, né? E o pinball voltou também. Igual o vinil. Foi lançado agora também uma pinball dos Beatles, né? Sim, eu vi. Essa super banda aí. E custa hoje 50 mil reais, né? Então é legal você ver que as coisas antigas estão voltando. Então eu acho muito interessante essa parte do colecionismo estar vivo ainda. É muito legal. Ô Hércules, você já coleciona de quase tudo. Tem alguma coisa que você não tem que você gostaria de colecionar? Olha, eu gostaria sinceramente de coração, assim, ter minhas coleções completas, né? Porque a coleção nunca é completa. Tem sempre um artigo que você tem que ir atrás. Sempre uma cédula lá atrás que você fala, nossa, eu preciso, falta essa. E figurinhas e a mesma coisa. Eu não tenho, assim, interesse em começar outra coleção, porque já se passou para a modernidade. Gostoso é o antigo que era pouco, era raríssimo. Um detalhe que eu estou vendo aqui, todas as cédulas da tua coleção terminam em um. É coincidência ou você... Bom, isso daí já é mania de colecionador. Tem uns que gostam da cédula radar, que é o número de trás para frente, de frente. Eu colecionei todas elas com o final 1. Então, eu arrumava uma cédula, depois ia atrás da final 1. Se você observar aqui, tem uma que é difícil, que é a de 10 mil cruzeiros, que ela é final 3, acho que é. Porque daí você não acha o 1. É final 3? Não, final 1. Tem uma que é o final 3, né? Não lembro qual que é, assim, de cabeça. Mas isso daí já é... Aí é capricho, né? É, capricho. Um estágio além do... Isso, do colecionismo. Tem algum espaço para colecionar em Rio? Você falou que o teu sonho é ter um museu justamente para ter esse espaço. Mas tem algum hoje? É, hoje existe alguns lugares de shoppings, né? Que eles estão deixando, tipo, um espaço para você estar expondo telas, alguma coisa assim, que se encaixa no colecionismo, né? Hoje você vê um pouco mais de pinturas, né? Mas existe, assim... Os shoppings mesmo, eles estão trazendo isso para o público, né? Você vê muito aquela coleção de miniaturas de carrinhos, né? Tem uns amigos meus que colecionam carrinhos, que eles estão sempre expondo em shoppings, né? Mas, assim, eu acho que falta mais espaço. Falta mais oportunidade para o colecionador mostrar... Seja lá o que for a coleção. Seja o que for, exatamente, porque qualquer tipo de coleção, ela é muito rica em detalhes, em história, né? E a gente precisa de história, né? Nós somos feitos da história, então a gente precisa saber a origem, né? E as crianças aí, hoje em dia, vivendo num mundo tecnológico, né? Por mais que eu seja tecnológico, mas eu sou a favor das pessoas conhecerem de onde surgiu aquele primeiro joguinho, de onde surgiu essa nota de um real, de um cruzeiro. Então, eu acho que é interessante, mais espaço. Tem alguns lugares, mas falta mais espaço. E o Hércules também põe, né, Hércules? Você já faz uma história que você fala quem põe nessa nota. Pedro Álvares Cabral. Você já põe quem foi? Quem foi Pedro Álvares Cabral. Isso te leva, assim, a pesquisar a cultura e isso você guarda na cabeça. Voltando ao assunto que eu gostaria de colecionar, foi uma coleção que eu tive na minha mão por tempo e por mudanças ou por questão de vida, que depois eu fui estudar fora, ficou em casa e sumiu. Pra quem é mais velho de Rio Preto, nos anos 70, mais ou menos, a Coca-Cola era do lado da Basílica. Ela lançou uma coleção que você juntava cinco tampinhas, trocava por uma miniatura do Walt Disney. Eram 23 miniaturas do Walt Disney. Essa coleção minha sumiu. Então, eu gostaria de tê-la de volta, porque foi da minha infância, que eu descia pra estudar no Ezequiel Ramos, passava na Coca-Cola, trocava as tampinhas, falando de Coca-Cola. E a de jogadores da Copa de 70, que ela lançou também uns jogadorzinhos amarelos, assim, que tinha todos os jogadores. Peléz, Brito, Rivelino, que também se evaporou. Nossa, o que eu daria pra ter isso de volta? Não tem preço, né? Eu venderia meu carro pra comprar essa coleçãozinha. Por quê? Do meu tempo de infância. E nunca mais saiu. E você não vê também. Eu vi um colecionador de Coca-Cola que ele tinha, que é daqui de Rio Preto também, trabalhava no Santander, no Banespa, né? Que ele colecionava itens. E ele tinha, mas faltava acho que cinco ou seis personagens. Pluto, Tio Patinhas, que a Coca-Cola lançou na época dos anos 70, mais ou menos, 68, 69. Então, se você estiver querendo comprar um carro, ou querer um carro, é só arrumar a coleção da Walt Disney, os bonequinhos da Walt Disney, você vai pegar um carrinho zero aqui do Walt Disney, porque eu vou atrás. Ô, Alex, falando nisso, em dinheiro, você já pensou em ganhar dinheiro? Você ganha dinheiro com a tua coleção? Ou não? É só por prazer mesmo? É, a gente quando coleciona, realmente é só prazer e amor. Chega um ponto da coleção que eu estou agora, né? Você já é um profissional, tá aqui, ó. Rank Brasil, maior colecionador de consoles e computadores gamers. É, a gente vai adquirindo recordes, né? E vai acumulando muita coisa em casa, e chega um ponto que você vê que aquilo precisa ser mostrado, né? E quando você vai acabar levando essa coleção para os locais, tem um custo isso, né? De locomoção, de trabalho, e vira trabalho. Mesmo que é um trabalho prazeroso, é um trabalho. Então agora sim, eu estou num ponto que a minha coleção vai me dar um lucro. Por enquanto não, por enquanto não me deu nada. Só despesa. Só despesa, despesas legais, eu acho que é um hobby gostoso, né? Se for convidado para expor, vai lá e expõe com o maior alegria, com o maior prazer. É, a gente expõe com o maior prazer, a gente gosta de expor. E a gente faz isso por prazer. Só que como eu vou começar a viajar pelo Brasil, então vai ter um custo, então vai começar a me gerar uma renda, né? E que essa renda seja voltada para a coleção. Não é que eu quero essa renda para me gastar com outras coisas. Eu vou gastar na própria coleção, então essa coleção vai investir mais na própria coleção. Então é isso. O pessoal em casa deve estar perguntando, é aberto a visitação, a tua coleção, como que funciona? Se alguém quiser ver, como é que funciona? É, hoje as pessoas vão ver pelas redes sociais, né? Porque como eu moro num condomínio, então é difícil eu trazer muita gente para dentro desse condomínio. Então vai mais a imprensa, amigos particulares, né? Por isso que eu pensei nessa ideia, né? Já há muito tempo, de fazer um museu fixo, mas como é muito difícil no Brasil hoje, igual o Hércules falou, o pessoal reconhecer o colecionismo como algo, uma arte, né? Uma coisa muito benéfica, né? Cultural. Cultural. A gente vai fazer essa exposição itinerante, então as pessoas vão começar a conhecer a coleção de Mamédia aí pelo Brasil, né? Mas hoje, pelas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, dá para conhecer um pouquinho aí. Só que colocar Alex Mamédia no Google tem bastante coisa. Não tem outro, né? Ô Hércules, e você, se a tua coleção tem muito numismata em Rio Preto, se alguém quiser ver a tua coleção, como que faz? Eu conheço alguns numismata, eu já expus minha coleção na faculdade, no NIRP, na faculdade Dom Pedro, no museu aqui de Rio Preto, no shopping, já expus em alguns lugares. Onde é convidado a gente veja, expõe. A gente nem mostrou as moedas, o Hércules trouxe moedas aqui também, né? É, as moedas que se circularam normalmente dentro dos planos econômicos do Brasil, né? Que acompanham o plano e as moedas. As células e moedas. Tá certo. Para a gente terminar, qual a coleção mais bizarra? Você já viu alguma coisa esquisita? Alguém colecionar? Não sei. Ver ou vi, mas eu sei que existe uma coleção de sacos de vômito. Uma coisa... É tênis de avião? De avião, né? Claro que não são cheios, né? Mas um cara coleciona isso e tem um que coleciona aquelas bonecas infláveis. Aquelas moedas sexuais. E o cara anda com elas no carro pela cidade. Eu acho que são as duas coisas mais bizarras que eu vi aí. Colecionar essas bonecas infláveis e esses sacos de vômito. Legal. Alex Mamed, obrigado. Viu, Hércules? Alguma coisa bizarra que você já viu? Não, bizarra não, mas coisas assim inacreditáveis. Inagitadas, né? É, rótulo de bebidas que antigamente os vendedores iam com os rótulos. O cara tem todos os rótulos de bebida. De selim de IPI, que quando foi lançado o IPI era um selim que colocava nas tampinhas de garrafa. Tem um rapaz que coleciona isso. Aquele selim de cigarro, né? Hoje não existe mais, mas ele coleciona e é interessante. Ele acha um interesse naquilo ali e ele te conta a história daquilo ali. Então, o gostoso é isso. Cigarro você coleciona também? Coleciono. Tem muito, muito, muito. Só de caixinha deve ter umas 500 caixinhas, todas diferentes. E cigarros eu coleciono desde os meus 10, 12 anos, que era moda na época. Toda criança que colecionou um dia mais de cigarros. Depois meu filho, que eu ficou guardado, depois meu filho quando tinha uns 17 anos, não, há uns 14 anos ele tinha, ele achou, aí ele deu continuidade. Tomou gosto, né? É. Tá certo, gente. Hércules, obrigado. Tem algum contato? Se alguém quiser falar, tem um e-mail, quiser deixar? Que Câmara Municipal me procurar aqui, eu tô por aqui. O Hércules trabalha aqui com a gente. Ô Alex, vou deixar seus contatos aqui. Alex Mamédio Oficial, o e-mail do Alex é alexmamédiooficial, arroba hotmail.com. Tem Facebook, tá em todo lugar aí, é fácil achar, digita lá. Legal, agradeço aos dois pela participação aqui nesse bate-papo sobre coleção. Nós agradecemos aí. Foi um prazer estar aqui presente, na sua presença. Muito obrigado, Hércules, e obrigado a você que nos acompanhou em Exx da Questão. Lembrando que se você quiser rever esse programa, também estará nas redes sociais. Digite lá, TV Câmara Rio Preto. Um grande abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto